Bom, após o encerramento do pregão de sexta-feira, a Americanas informou a primeira troca do comando em 20 anos. Nesta dança das cadeiras, sai Miguel Gutierrez e entra Sérgio Real em 2023. Sérgio Real, ele é conselheiro e é ex-presidente do Santander Brasil. Real também é conselheiro da rede de postos de combustíveis Vibra e vice-presidente do Conselho de Administração da BRF. O mercado deve reagir bem à troca de comando, o que é visto como uma possibilidade de crescimento da rentabilidade da Americanas. E mais uma parceria no radar. Brasil Cap, subsidiária da BB Seguridade, celebrou um acordo para comercialização não exclusiva de títulos de capitalização por meio da rede de distribuição do BNB pelo prazo de cinco anos. A parceria faz parte da estratégia de diversificação da BB Seguridade. O BNB tem 290 pontos físicos de atendimento distribuídos por 11 estados e uma conta com 4,3 milhões de clientes. E o Inter comunicou que a CVM aprovou a conversão do atual programa de BDR nível 1 para um programa de nível 2. A conversão vai mudar o ticker do BDR do Inter de INBR 31 para INBR 32. Isso vai ser feito automaticamente no dia 25 de agosto. Os BDRs de nível 2 exigem registro do emissor na CVM. Sobre Randon, a receita da companhia do mês de julho somou R$ 954 milhões, alta de 17% em comparação com o mesmo período do ano passado e queda de 5% na comparação trimestral. O valor acumulado em 2022 é de R$ 6,2 bilhões de receita, crescimento de 28% em um ano. E segundo a Globo, segundo o Globo, a PetroRio deve comprar a Domo Energia, antiga OGX. A aquisição não vai ser imediata e deve acontecer quando os créditos tributários da companhia forem validados pela Receita Federal. Por fim, quando o assunto é Petrobras, a companhia aprovou oito novos membros para o seu Conselho de Administração. O presidente do colegiado será Gileno Gurjão Barreto e seis dos oito indicados pelo governo foram eleitos em Assembleia.